Salve, salve, tropinha! Como que vocês estão? Começando mais um videozinho aqui no canal, certo? Tropa, o videozinho de hoje é o seguinte, mano. Ó, o famoso grau muxo de BH, certo? Entrou em contato com nós, queria uns kits em motor que a gente preparar. Ele conhece o nosso padrão de qualidade aqui, certo, tropa? É zoeira, mano. Carlos Vitor entrou em contato com nós, pegou dois kits em um motor com a gente, fechou, pra tá mandando aí pro público. Certo, tropinha? Eu acho que ele vai montar umas bikes motorizadas, não sei, mano. Vai fazer algumas paradinhas lá, certo? Mas eu acho que é pra benefício de vocês também. E, tropinha, a parada é o seguinte, mano. Vou tá gravando tudo o processo aqui pra vocês, fechou? Pra quando ele receber o kitzinho, o motor lá, mano. Quem tiver dúvida, é só correr aqui no canal e assistir o vídeo, acompanhar, que nós vai tá gravando tudo no passo a passo e mostrando tudo pra vocês. Demorou, tropinha? Ele pegou um de oitentinha e um de 110 cilindradas. E os dois, né, vai tá deixando naquele padrão que vocês conhecem, certo, tropa? Então, mano, sem muita enrolação aqui no começo do vídeo, deixa o like pra tá fortalecendo nós. Inscreve no canal aí pra não perder os próximos vídeos. E já aproveita pra correr lá no nosso Instagram também, que tá passando aqui embaixo, certo? Lá tá acontecendo várias açãozinhas, bike motorizada, dinheiro, escapamento, kit motor, muita coisa bacana pra benefício de vocês. Certo, tropinha? Então corre lá, acompanha nós lá, que tem muita novidade. Demorou? Então é, macho, tropinha, agora sim, vem acompanhando que o vídeozinho de hoje tá da hora. Aí, tropinha, tamo aqui pro brabo do homem, certo? Famoso brabo, é nada, o homem, mala nos cabrides, certo, tropinha? Ele pegou os dois, que nem eu falei pra vocês, um de oitenta e um de 110. E o que nós tá na mão aqui hoje é o de oitentinha. Vamos tá deixando aquele padrão, certo, tropinha? Kitzinho, motor completo na caixa, lacradinho, bonitinho. Fechou? Vamos tá abrindo. Eu vou mostrar bem em breve, tá ligado, tropinha, pra vocês, mano? Porque, pique assim, eu acho que todo mundo já conhece o que vem dentro do kit motor. Eu também tenho inúmeros vídeos aqui no canal já mostrando isso. Então, pra ficar uma parada muito repetitiva, vou tá mostrando bem brevemente, tá ligado? Só dando uma comentadinha bem por cima mesmo. E já vamos partir pro que interessa, na hora que o bichão sair da caixa aí. Falar um pouquinho do trampo que vai ser feito. Deixar algumas imagens passando na tela, pra vocês dar uma olhadinha aí no pré-resultado como que vai ficar. Demorou, tropinha? Vamos fazer um de cada tipo, 110 de um jeito e o de 80 de outro jeito. Pra ficar os dois diferentes, fechou? E ele poderia tá gravando muito conteúdo da hora aí pra vocês. Demorou, tropinha? Então é macho, mano. Vem acompanhando, vou abrir a caixa aqui e já volto com vocês. Ó, tropinha, abrindo aqui pra mostrar pra vocês aqui um pouquinho bem por cima. A certeza aqui é o kit de 80 cilindades, que eu já falei pra vocês. Vem cabo de acelerador, filtro, as paradinhas tudo. Aqui tá o bichão. Já já eu vou tá tirando ele daqui e mostrando ele mais detalhadamente. Vamos dar uma revisada aqui no resto, pra vocês darem uma olhada bem por cima. Aqui tem o tanquinho dele. E aqui vem as outras peças, tropinha. Acelerador, escapamento, maçaneta de embreagem, esticador. Ah, e pra ele também, tropa, o que ele pediu, vai tá mandando um escape dimensionado e um freiozinho no pé aí pra ele. Fechou? Pra ele montar uma baiquinha lá. Parece que ele vai tá gravando os conteúdos de um bala pra vocês. Morou? Então é macho, tropinha. No mais é isso, revisando aqui por cima. Agora eu vou deixar o kitzinho um pouco de lado. Vou tá tirando somente o kit motor. Pra mim poder tá explicando um pouquinho aí qual que vai ser o trampo feito nesse kitzinho motor aqui. Fechou, tropinha? Então é macho. Tropa, como eu já disse pra vocês, vamos tá fazendo dois modelos de motor. O de 110 a gente vai fazer de um jeito e esse de 80 a gente vai fazer de outra maneira. Esse de 80, tropa, qual que vai ser a pegada dele, mano? A gente vai tá pintando essa parte de baixo dele aqui. De... Parte de baixo não. Perdão, tropinha. A gente vai tá pintando o cilindrinho dele de preto. As tampinhas pretas com os adesivos. Fechou? E no cabeçotezinho dele a gente vai tá fazendo um polimento. Torque de palheto... Torque de palheto não. O torquezinho dele também a gente vai tá fazendo um polimento. E o carburadorzinho a gente vai tá desmontando pra pintar de preto também. Ó, em algum dos cantos aqui da tela, eu vou tá deixando uma foto pra vocês entender mais ou menos como que ele vai ficar. Fechou, tropinha? Eu já tenho as tampinhas ali com o adesivo pintado e invernizado já pronta. Já é meio caminho andado. Então o que eu vou precisar tá desmontando aqui, mano, pra poder tá mandando pros meninos pintar ali, fazer polimento e tudo mais, vai ser o cabeçote. O cabeçote que a gente vai tirar, cilindro e o torque. Fechou, tropinha? Porque as tampinhas já tá tudo pronta. Então, mano, é só soltar o parafuso aqui e colocar as outras tampinhas e já era, mano. O bagulho já vai ficar no luxo. Demorou? Vou ali dentro buscar as tampinhas pra vocês darem uma olhada e já eu volto com vocês. Tropa, que nem eu disse pra vocês, a tampinha eu já tinha ela ali pronta, certo? Ela já tá... ela só tá um pouquinho empoeirada porque tava guardada, mas depois eu vou tá dando uma limpadinha. A gente vai lavar o motor de qualquer forma antes de enviar pra ele. As tampinhas tá aqui. Tem vídeo de como vocês fazerem essa pintura e colar o adesivo e envernizar tudo aí no canal, fechou? Então, se você tiver curiosidade, mano, saber como que é que faz, só tá dando uma olhadinha no canal, fechou? Que a gente ensina tudo pra vocês. Demorou, tropinha? Eu já tinha deixado essas tampinhas prontas aqui, mano, porque adianta muito o nosso serviço. Aí que nem aqui. Eu vou tirar essas tampinhas aqui, tropa. Aí eu já vou pegar, já vou mandar elas pra pintura e depois eu só colo o adesivo e envernizo e já fica tipo um monte de tampinha pronta, tá ligado? E quando precisar, mano, não demora pra fazer. A gente já consegue dar andamento nos trampos rapidinho. Enfim, chega de enrolação. As tampinhas já tá aqui, fechou? Vou tá posicionando... Posicionando não. Vou tá colocando as tampinhas, instalando elas. E tirando aqui o cilindrinho, o cabeçote e também o torquezinho, pra gente poder tá mandando pros meninos, pros meninos poder tá fazendo trampinha aí de polimento no torque e no cabeçote. E o cilindrinho eu vou tá empapelando aí pra poder pintar ele. Demorou, tropinha? Pro bagulho ficar da hora, mano. Então, é macho, tropinha. Vamos que vamos. Vou soltar as peças aqui e tudo mais. E já já eu volto com vocês. Aí, tropa, finalizei de tá desmontando aqui certo o cilindrinho em mãos. As tampinhas aqui, certo? Tudo bonitinho, todos os parafusos. E pra vocês verem a importância de você tá fazendo a revisão no kitzinho do motor, mano. A gente desmontou o kit do motor, soltei o parafuso de cima pra poder tá arrancando o cilindro. O prisioneiro já veio junto, tropa. Essa é a importância de você tá fazendo a revisãozinha aí no seu motor, mano. Porque imagina, o cara ia andar com isso daqui, tipo assim... Ia andar com o motor três meses aí se ele não tivesse revisão. E o bagulho ia dar problema. Ia arrebentar. E ele ia gastar mó nota no kit motor. Por isso que é importante você fazer a sua revisãozinha, tropa. Por enquanto, o trampo aqui é esse, certo? Vou tá mandando os meninos ali fazer o polimento. Cabeçotezinho. Cilindro. Vou tá empapelando ele, tudo bonitinho. Vou tá mandando pra pintura, certo? Os meninos vão tá pintando pra mim. Fechou, tropinha? E é macha, mano. Próximo vídeo eu já trago pra vocês o resultado final desse kitzinho motor. Também vou tá gravando um videozinho aí da preparação. Vamos tá fazendo preparação. Reabre aqui, reabre o torque, reabre o carburador. Fechou? Então é macha, tropinha. Vou tá gravando toda a preparação. E próximo vídeo eu já volto com o resultado final aí. Pro vídeo não ficar muito longo, tá ligado? Ficar uma parada da hora pra vocês. Demorou, tropinha? Então é macha, mano. Acompanha e não perca os próximos vídeos. Então, tropinha. No mais é isso, mano. Cês gostaram do videozinho de hoje, tá ligado? Deixa o like aqui pra tá fortalecendo nós. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E aí, grau murcho? Soltou a caminhada na mão do pai. Tá ligado que vai andar, tá ligado que o trampinho vai ficar mil grau. Fechou? Mais uma vez, agradecendo pela preferência e pela confiança no nosso trabalho. Você que quer adquirir também o seu kit motor, mano. Só tá chamando a gente lá no Instagram. Seguindo a gente lá que também estamos soltando várias ações pra vocês. Bike motorizada, kit motor, escapamento. Muita coisa da hora. Demorou, tropinha? Então é macha, mano. Acompanha. Os próximos vídeos tá aí. Vamos tá gravando toda a parte de preparação e o resto dos trampos. Fechou, tropinha? Então, no mais é isso, mano. Macha, até o próximo vídeo, hein? Fui! Tchau, tchau, tchau.